Obrigado, boa tarde a todos. Bom, ultimamente, acho que venho uma vez por ano aqui, deve ser a primeira vez que dou um seminário na pós-graduação, antes vinha por outras coisas, mas, então, quando a Michelle pediu o título da palestra para mim, o título era o que está aqui em letras maiores e acabava aqui, certo? Aí eu resolvi mudar um pouquinho para dar um contexto, certo? Que líquido iônico, você pode usar líquido iônico para fazer síntese orgânica, pode fazer, usar líquido iônico para sintetizar como molde, para sintetizar nanopartículas, certo? Então, o que nós fazemos é trabalhar com líquido iônico relacionado ao armazenamento de energia. E já que hoje em dia isso está, digamos, é um tema quente, certo? O que se faz para armazenar energia e poder disponibilizar a energia nos períodos de máximo consumo? Acho que é interessante falar um pouco disso. E, obviamente, em nosso caso, este armazenamento de energia está relacionado com a área de baterias. Obviamente, essa não é a única maneira de você armazenar energia. Também tem células a combustível, etc., etc., mas é uma das formas que hoje em dia estão sendo muito estudadas, certo? Então, eu vou fazer uma introdução de líquidos iônicos, vou explicar para vocês como é que funciona uma bateria de lítio e um capacitor electroquímico, certo? E isso é porque eu preciso que vocês sepan como isso funciona para entender o que se procura em os líquidos iônicos. Ou seja, que fique contextualizado o uso de líquidos iônicos em esse problema. Depois vamos começar com os líquidos iônicos, a ver quais são as estabilidades electroquímica, química e térmica. Obviamente, se nós queremos usar os líquidos iônicos em baterias de lítio, temos que saber o que acontece com o transporte de lítio, certo? Aí entra a parte mais físico-química, certo? Hoje, já começa a se fazer esse polilíquido iônico, uma palavra um pouco enganosa, certo? Na realidade, é um polímero que tem, certo? Uma parte, já seja o cátion ou o ánion, que é similar a de um certo líquido iônico, certo? E como vocês já vão ver. E depois o outro, um pouquinho de como um pode fazer que isso mude a cor e isso simplesmente está relacionado a modificar líquidos iônicos com espécies que mudam a cor dependendo de qual é o estado de oxidação. Bom, e as conclusões, obviamente. Então, vamos primeiro à parte de baterias de lítio, certo? Bom, e como a maioria de vocês deve saber, certo? A bateria é algo bem antigo, não é certo? Talvez para vocês seja antigo como 25 anos, não é certo? Que é a idade promedio que deve ter por aqui, não é certo? Bem mais antigo que isso, certo? Esta moeda já não existe mais, é a lira italiana, agora todo mundo usa euro, mas, no ano 1999, foram os 200 anos, este senhor aqui, que está aqui, é Alessandro Volta, e foi quem, hoje faz 225 anos, que fez a primeira bateria, certo? Então, só para mostrar que não tem nada, isto que está aqui, é a bateria que fez Alessandro Volta, que era simplesmente por um contato 5-metálico, tinha um papel de carbono com um electrólito no meio, certo? E do outro lado, tinha cobre. E aí ele mediu e tinha uma diferença de potencial. E podia extrair uma certa quantidade de corrente, ou seja, isso não era muito prática, mas foi a primeira bateria. De aí, nos 200 anos, apareciam muitas outras, como por exemplo, a de chumbo ácido, que é a bateria que tem um carro, e, ultimamente, a de lítio, que é a que praticamente todos vocês têm no bolso, já que a Michele falou para desligar o celular, não é certo? Todo celular, hoje, a energia sai de uma bateria de íon lítio, certo? E por que o lítio? Bom, o lítio é, obviamente, tem uma massa molar muito pequena. Vocês bem sabem que é possível extrair um elétron, ou seja, por cada mol, são 96.500 coulombios, certo? E se um faz um cálculo utilizando a densidade e a massa, certo? Estas unidades aqui é porque as pessoas de área gostam, podiam ser coulombios por quilogramo, olha, isto é ampere por hora, isso é coulombio. Não sei, é ampere por segundo, mas, digamos, é a mesma unidade. Então, essa é a capacidade, certo? De energia que pode almacenar um quilogramo de lítio. E, obviamente, ninguém pode mais que isso, certo? Por que? Porque é o mais leve de todos eles. Além disso, tem uma diferença de potencial termodinâmico, obviamente, de menos 3 voltios. Ou seja, que é muito importante e, obviamente, isso já dá uma ideia de que qualquer bateria que utiliza lítio não pode utilizar água como eletrólito, certo? Porque a janela de estabilidade da água, ou seja, entre a redução de água para dar hidrogênio e a oxidação para dar oxigênio, é mais ou menos 1,5 voltios. Então, obviamente, que se ponemos lítio, eles, igual que sódio e que o potássio reagem com a água, então não dá para fazer uma bateria aquosa de lítio. Como funciona? A que vocês têm aí no bolso, certo? Tem o ânodo, que é carbono grafite de alta pureza. Obviamente, tem toda a arquitetura da bateria, certo? Colector de corrente, o plástico em volta. Mas o que importa é o material do ânodo, grafite de alta pureza. O material do cátodo, que hoje, o que mais se utiliza em pequenas baterias, são óxidos de cobalto. Esse é um problema, porque o cobalto é caro e não é muito amigável com o meio ambiente, é tóxico, portanto, tem muita pesquisa para mudar isso. E o lítio, em realidade, não muda seu estado de oxidação. Por isso se chama bateria de íon lítio. O lítio, os elétrons estão aqui, no carbono, e o lítio penetra entre as camadas de carbono. O carbono grafite é um material lamelar, certo? Em onde cada camada de carbono está, certo? Com a outra, por força de Van der Waals, etc., etc., e o lítio entra aí, no meio. Certo? Quando o elétron sai, porque você está oxidando, o lítio tem que sair também, porque o eletrodo tem que ser eletricamente neutro, e vai para o outro eletrodo, que é o óxido de cobalto, e onde faz a intercalação também do lítio. Portanto, o lítio vai de um eletrodo ao outro, não mudando seu estado de oxidação. De onde sai a diferença de potencial? Certo? Porque a atividade do lítio em cada um dos eletrodos é diferente, ou seja, o potencial químico é diferente, e isso se traduz em uma diferença de potencial elétrico. Certo? Bom, se tudo está tão conhecido, certo? Porque tem tantas pessoas ainda trabalhando nisso. Porque a ideia é você chegar o mais perto de 3 volts, que é a diferença de potencial termodinâmico. E em função disso é que se trata de fazer todos os esforços. Porque sempre você tem uma queda de potencial, ou seja, você fica com uma diferença de potencial menor que é o termodinâmico por diferentes problemas, como resistência interna, etc., etc., cinética, da reação. Bom, então, aqui está o carbono, o lamelar, aqui tem alguns dados, certo? Do material do ânodo, não é nisso que... Só para que vocês sejam, aqui estão os óxidos, que podem ter canais onde o lítio entra, por isso precisam ser muito bem organizados, não podem ser amorfos, porque se é amorfo, esses caminhos de lítio são tortuosos e fica muito mais lento toda a reação química que ocorre, certo? E existem outros materiais relativamente novos, que são, por exemplo, aqui o fosfato de litio e ferro. Que isso é para outro tipo de baterias que já vou mostrar. Então, em definitiva, o que funciona é, quando vocês ligam seu telefone celular na tomada, que é para carregar a bateria, o que vocês fazem é oxidar o cátodo e reduzir o ânodo. Ou seja, todos os litios ficam aqui, certo? Então, aí a bateria chega ao 100% de carga, está pronto para vocês começar a usar, certo? Então, este é o estado do 100% de carga. Quando vocês começam a usar, certo? O ânodo se oxida, os elétrons vão... Aqui tem o dispositivo, certo? Por exemplo, o telefone celular, e todos os litios vão para o cátodo. Quando esta reação chega ao equilíbrio, o que ocorre? A corrente externa aqui é zero, porque a velocidade dos elétrons em uma direção e na outra é a mesma, e aí é que acabou a bateria e você tem que recarregar. Bom, o que nós falamos até agora, bateria de íon-lítio, é uma realidade, certo? Está no mercado, tem diferentes tamanhos, até carro elétrico pode usar baterias de íon-lítio, certo? Tem outras, como esta que está aqui, que é uma ideia em que as pessoas estão trabalhando, que é o que se chama a bateria de lítio-ar, certo? Em que temos a oxidação de lítio metálico em um eletrodo, redução de oxigênio no outro. Mas essa reação tem que parar no peróxido, para ser reversível. Então, vocês já... Vocês são químicos, certo? Vocês sabem que o peróxido tem... são muito reativos. Então, isso dá uma ideia da encrenca que desenvolve uma bateria desse tipo. Por isso eu estou falando que é uma ideia. Não existe uma bateria comercial com esse sistema. Existem muitas pessoas no mundo trabalhando para solucionar todos os problemas. A redução do oxigênio também é um problema, é uma reação lenta, certo? Então, isso não é muito bom. E os que trabalham com essa ideia mostram por que é interessante, certo? Aqui tem uma comparação entre a energia que você pode tirar de este tipo de bateria lítio-ar e a energia da gasolina. Então, vocês podem ver que é muito parecido por quilogramo. Então, o que eles falam é que praticamente é uma bateria que pode armazenar a mesma quantidade de energia que um litro de gasolina. Isso é para pensar em um volume se você pensa em um carro elétrico, por exemplo. E a mobilidade que seria possível. Bom, este outro tipo de sistema, vocês sabem o que é um capacitor, certo? Isso se usa muito na eletrônica, mas o capacitor electroquímico é simplesmente a utilização da dupla camada elétrica que se forma quando qualquer sistema está sumergido em um eletrólito. Obviamente, os eletródos que se utilizam são carbono porque isso é barato, certo? E este capacitor é muito barato, certo? Por tanto, dá para armazenar uma boa quantidade de energia e para que serve isso? Para disponibilizar essa energia em um curto período de tempo, que é onde a bateria não consegue. Então, sempre que você tem um sistema elétrico, por exemplo, um carro elétrico, junto com as baterias, ninguém fala, mas tem um monte de capacitores. Porque no arranque tem que ter alguém que dê energia em curto tempo. Já vamos explicar um pouquinho isso mais para frente, certo? Bom, isso é simplesmente para que vocês vejam qual é a impressão digital de uma bateria e de um capacitor. Ou seja, em uma bateria você tem uma reação de óxido de redução que está bastante definida no potencial no qual ocorre, certo? Ou seja, lítio, mais ou menos 3 volts. Ou seja, lembrem que se você vai em um livro de físico-química e vê uma tabela de potenciales estándares, obviamente que tem muitos que são parecidos, mas cada espécie tem um potencial padrão, certo? Então, quando você utiliza uma bateria, ocorre isto que está aqui. Isto que está aqui em um capacitor eletroquímico é simplesmente essa divisão, essa separação de carga que se forma na interface entre o sólido e o eletrólito. Então, a distribuição de potencial não é tão definida, porque não tem ninguém que se está oxidando e reduzindo. Só aparece uma diferença de potencial, porque tem uma separação de carga em um espaço de algum substrum, certo? Então, esta é, se você faz o seu perfil de corrente e potencial, esta é a impressão digital que tem. Bom, então, eu já falei que o lítio entra entre meio as camadas de carbono ou de óxido metálico, por tanto, na reação que se produz. Eu tenho toda a parte de transporte no eletrólito, no líquido, e a parte de transporte dentro do sólido. Obviamente, a parte de transporte dentro do sólido é muito mais lenta. Isso se caracteriza por o que se chama coeficiente de difusão. E o tempo característico da reação é a distância que percorre, por exemplo, o lítio dividido o coeficiente de difusão. Então, o coeficiente de difusão, bom, aqui no eletrólito é relativamente rápido, 10 a la menos 6 centímetros quadrados por segundo. Já no sólido é 10 a la menos 11. Portanto, a etapa determinante é isto que está aqui dentro. Mas mudar o coeficiente de difusão é muito difícil. Por quê? Porque não é um problema de espaço. Se este é um óxido, aqui tem oxigênio. Então, como interage o lítio, que é um ácido de Lewis muito forte, com o oxigênio, que é muito eletronegativo? E isso não dá, certo? Então, o que se pode fazer? O que se pode fazer, e é o que se fez, por isso mudou muito, é nanopartículas. Ou seja, você diminui a distância efetiva de difusão. Se você diminui a distância efetiva, mesmo com o mesmo coeficiente de difusão, o tempo diminui. E aqui está quadrado. É ainda uma diminuição mais drástica que mudar o coeficiente de difusão. Então, em uma bateria, a superfície, ou seja, a quantidade de material que está disponível para a reação, dá conta de quanta energia você pode armazenar nessa bateria. Mas depois você tem que gastar essa energia. Quando você gasta, a velocidade com a que você vai gastar, que no caso de uma bateria é a corrente que você pode extrair da bateria, é a potência dessa bateria. Mentre maior é a superfície, mais a velocidade de carga e descarga é lenta, esse tipo de bateria só serve para dispositivos pequenos, em que a corrente necessária é pequena. Se eu quero uma bateria para um carro, eu tenho que fazer um conjunto de baterias de íon lítio para um carro. Eu tenho que ter muita energia, ou seja, alta área superficial, mas tenho que ter uma velocidade de carga e descarga muito rápida. E isso se consegue com um arranjo de nanopartículas desse material no eletrodo. Isso não é trivial, porque a nanopartícula tem que continuar sendo nanopartícula para ter uma distância de difusão interessante. E se o material está perfeitamente ordenado, você tem os canais por onde o lítio se movimenta e isso faz com que a difusão seja rápida, a corrente seja alta e você pode fazer com que um carro funcione com um conjunto de baterias. Então, qual é a diferença entre densidade de energia e densidade de potência? Isto aqui, esta foto, diz Smart Grid Energy Storage System. Isto foi feito na Alemanha, em uma empresa, em que tem 5 mil células de íon lítio, certo? Aqui dentro. Tudo isso trabalhando junto, que dá um volume de 39 metros cúbicos, isso é um container, como o que vocês veem que colocam em cima de um barco, certo? Isto é o lítio-nion battery, isso dá 500 kWh. Lembra, isso é kWh, é como se fosse Joule, ou seja, energia. O que passa é que os caras gostam de usar essas unidades, certo? Bom, agora vamos pensar. Se eu quero fazer isso utilizando a aceleração da gravedade, certo? Eu tenho que ter 1.800 metros cúbicos de água, isso dá 1.800.000 litros de água, a 100 metros, certo? Essa energia, ou seja, necessito 46 de isto que está aqui, para ter os mesmos 500 kWh. Ou seja, vocês veem que a bateria, nada mal, o volume que ocupa é relativamente pequeno. A química funciona bem. Então, se eu faço aqui, não sei se dá para ler, se eu com isto aqui, bom, vamos jogar fora todo o problema de coluna e tudo isso. Se eu com este dispositivo controlo a lavação, eu tenho 1.000 litros por segundo. O tempo que eu vou gastar toda a água, certo? Vai ser 0 a 5 horas, 1.800 segundos. E isso dá, ou seja, a energia, dividido o tempo, dá potência. Ou seja, eu vou ter 30 minutos, vou ficar assim, 1.800.000 litros, e vou ter uma potência, se aqui tem uma turbina circulando, de 1 megavatio. O mesmo que isto que está aqui, se eu gasto tudo isto meia hora. Se eu agora tenho 10 vezes menor a avação, a potência vai ser muito menor e vai durar muito mais tempo. A energia, 5 horas. E isso dá 100 quilovatios. Ou seja, a velocidade com que a água passa é o que nos dá a potência. Que é a corrente, a avação aqui é a corrente da bateria. Então, se em uma bateria se dura, por exemplo, 1 megavatio, se eu gasto tudo a energia em 0 a 5 horas, se consideramos que tudo isto opera 12 voltios, uma bateria é 12 voltios, pode ser 12, 100, tudo depende de qual é o arranjo das 5.000 células. Isso nos vai dar uma corrente de 83 Kiloamp. É enorme. Certo? Se agora eu ponho 100 W, a corrente é bem menor e dura mais tempo. Isso é o que ocorre com uma bateria. Ou seja, depende da corrente que você gasta. Ou seja, hoje em dia, um telefone celular, você pode falar muito, mas quando você começa a usar o 3G, a bateria... Por quê? Porque ele tem que ter mais corrente para comunicação e tudo isto. Então, espero que vocês tenham entendido qual é a diferença entre a energia almacenada e a potência. Bom, se vamos para os líquidos iónicos, então, um líquido iónico não é outra coisa que, se consideramos que isto é cloreto de sódio, certo? Eu esquento a 800 grados, vou ter cloreto de sódio líquido. Bom, isso é um líquido iónico. Só tem sódio mais e cloreto. O problema é que é 800 grados, não é certo? E que não gosta de ver água por perto, não é certo? Porque aí você começa a ter ácido clorhídrico, gás, um desastre. Bom, como eu faço para ter um líquido iónico que seja a temperatura ambiente? Bom, agora é fácil falar, certo? O que tem que fazer é transformar o cátion sódio mais em um cátion muito maior, em onde tenha carga deslocalizada. E transformar o cloreto em um ânion muito maior, se é possível com carga deslocalizada também. Então, se a força colômbica entre eles diminui muito, certo? E aí, a temperatura de fusão também. Então, você pode chegar a temperatura de fusão, sei lá, de 0 grau, por exemplo. Então, típicamente, por exemplo, aqui temos um imidazóleo com metil, metilbutil, são os três sustituintes, certo? E este é um ânion que eu vou falar TFCI, porque o nome dele é deste tamanho, certo? Que tem, certo? Também relativamente grande, fiquem-se que o volume dele é muito similar. E este ânion, o ponto de fusão deve ser, mais ou menos, de menos 4 graus centígrados. Então, isso funciona como um líquido à temperatura ambiente. Bom, se você está interessado em ver quantos líquidos iónicos você pode fazer, leem este trabalho que está aqui, certo? Mas se você começa a pegar os diferentes núcleos e brincar com os sustituintes, e continua, aqui tem este imidazóleo, este é o piperidinium, e aí continua, certo? Bom, aí vai trocando tudo, aparecem os de fósforo e nitrogênio quaternário, então, se você faz tudo isso, certo? Llega este número que está aqui. Bom, sabe quantos solventes orgânicos existem? 600. Ou seja, o que significa isto? Não significa que são conhecidos 10 a 18 líquidos iônicos. Essa é a potencialidade. Mas dá uma ideia de que, praticamente, você pode achar um líquido iônico específico para uma determinada aplicação. Por exemplo, para uma determinada síntese orgânica, para a bateria, para o que seja. Então, tem muitas pessoas que trabalham em toda essa parte de, digamos, ver teóricamente como você faz, certo? Porque, obviamente, experimentalmente, nunca você vai chegar aqui, certo? Então, você tem que fazer outras estratégias para descobrir quais os líquidos são interessantes para o que você quer. Bom, estas são as distintas famílias, certo? De cátions, e aqui estão alguns dos ánions que você pode utilizar como líquido iônico. Em nosso caso, nós trabalhamos muito com imidazóleo, piperidineo, pirrolidineo, e agora estamos trabalhando muito com sais de fosfônio. Bom, e que é o que faz com que tanta gente esteja trabalhando com líquido iônico, certo? Bom, primeiro que tem, já vamos a ver isso, uma boa estabilidade térmica, excelente. A pressão de vapor, podemos dizer que é zero para você destilar um líquido iônico, alguns microlitros precisam meses, porque, obviamente, como é um líquido todo iônico, certo? É muito difícil de você quebrar isso para evaporar, certo? No caso da eletroquímica, eles têm uma conductividade iônica aceitável, certo? Não é igual que a dissolução de uma sal em água, mas é muito boa, certo? E o mais interessante é que você pode brincar com as propriedades. Ou seja, trocando o sustituinte, você pode, não é certo? Sintonizar a propriedade que você deseja, certo? Então, trocando ánion e cátion, pode mudar a janela de estabilidade electroquímica. A viscosidade, que é um problemão em líquido iônico, também muda, dependendo de quais são os ánions e os cátions, e quais são os sustituintes. Ou seja, por exemplo, se você começa a pôr sustituinte com oxigênio no cátion, certo? Isso vai fazer o quê? Que tenha mais repulsão com o ánion, isso significa que a viscosidade vai diminuir, certo? O problema é que aumenta a temperatura de fusão, certo? Então, você sempre tem que ir balanceando as duas coisas. Você pode controlar quão hidrofóbico ou hidrofílico é um líquido iônico. Isso é importante também, dependendo se você quer que ele goste um pouco ou muito da água, certo? E em um mesmo líquido, certo? Se você, por exemplo, isto que está aqui é o cationimidazóleo. Se você põe uma cadeia de 10, 12 átomos de carbono, você tem uma parte do líquido que é polar, que é onde está a carga, e uma parte que é não polar. Isso é no mesmo líquido. Ou seja, isso dá uma ideia para vocês, que tem uma diferença muito grande entre um líquido iônico e água. Um líquido iônico tem sempre uma certa estrutura. É de corto alcance, mas, certo? Não é como a água, não é igual em qualquer lugar. Ou seja, tem zonas que podem chegar a ser diferentes. Bom, e só para colocar algo moderno, olha, isto aqui eu tirei, não fui eu que escrevi, certo? Quemcom é uma revista extremadamente prestigiada, e os cara escreveu um artículo comparando iLiquids ao iPhone, certo? Por que isso? De onde sai isso? Cada aplicativo, um líquido iônico trocando os sustituintes, é como um aplicativo no iPhone. Você pode fazer explicativos, não é certo? Tem tantos aplicativos para um iPhone, ou para um smartphone, que tem um monte que são de graça, não é certo? Ou seja, você vai lá, põe ele lá, e aí, nesse momento, o telefone atua de uma maneira. Se põe outro aplicativo, atua de outra maneira. Bom, é o que eles falam que pode chegar a ser um líquido iônico. Bom, e o que tem a ver tudo isso com baterias, capacitores, etc., etc.? Bom, então, quando nós temos uma bateria de lío em lítio, é importante a estabilidade do eletrólito. Lembrem que o lítio tem menos 3 voltios ou 3 voltios, certo? Isto aqui, o ánodo, ou seja, o carbono, precisa estar protegido. Quando ele se oxida e se reduz com o tempo, ele começa a se farelar, certo? E você destruir a bateria. E, então, se ele faz uma membrana, certo? Que é permeável ao lítio, mas não deixa que o eletrodo se... Ou seja, obviamente que, em um momento, ele vai se farelar, mas dura muito mais tempo. E se chama, de essa maneira, sai essa membrana. O transporte iônico do lítio, certo? Ou seja, isso tem que ser o melhor possível, porque a corrente que eu posso extrair seja relevante e interessante, certo? Por tanto, são importantes como o lítio, quais são as propriedades físico-químicas não líquido iônico do lítio, certo? Lembrem que temos uma atmosfera iônica enorme. Então, quando eu pongo o lítio, eu já vou mostrar para vocês, isso muda muito. Qual é o intervalo de temperatura que é estável? Eu já vou mostrar para vocês o quanto é importante. Água, certo? O lítio gosta muito da água. Então, se é um lítio, o lítio cátion, tem água, ele se vai assolvatar, vai ficar enorme e não vai conseguir entrar em estado sólido para que ocorra a reação de óxido redução. Bom, no caso de baterias de lítio-ar, temos a electrodeposição de lítio. A estabilidade química. Lembrem que o lítio é um agente reductor. Muito importante, certo? Que passa com o oxigênio, se pensamos nas baterias de lítio-ar? Qual é a electroquímica do oxigênio? A dupla camada, para o caso dos capacitares electroquímicos. E todo o problema dos capacitares electroquímicos é isto que está aqui. Que a energia que você pode armazenar é o quadrado da janela electroquímica. Então, mientras maior é a janela electroquímica, maior é a energia que você pode armazenar em um capacitor electroquímico. Então, todos estes temas são importantes para as baterias de lítio. Estes que estão em verde aqui são para as baterias de lítio-ar. E os que estão em azul são para os capacitares electroquímicos. Tem alguns que são importantes para todos, certo? Mas é para ver como você tem que focar o estudo nesses casos. Bom, então agora vamos ver um pouco de que passa com os líquidos iónicos, certo? Então, aqui tenho, este é o máximo potencial positivo, em onde começa a descomposição do líquido, e este é o máximo potencial negativo. É para o etil-metil-imidazole, ou seja, o imidazole tem, neste caso, somente dois sustituintes, e estes são diferentes anos. E você pode ver que tanto o limite positivo como o negativo depende de você trocar o ano. E isso se deve a que, diferentemente da água, você trocar o ano e muda a estrutura do líquido iónico, e isso muda tudo, certo? Então, vocês podem ver que, em alguns casos, a janela é quase 5 voltios. Pensem que a água é 1,5, que é 3 vezes maior que a água. Então, para um capacitor electroquímico, isso é fantástico, porque a energia depende do quadrado do potencial. Isso é a mesma coisa, mas agora eu tenho este ánion, que é com o nitrogênio, o enxofre, os oxigênios e diferentes cáticos. Olha, aqui tem um, o butil-metil-metil-imidazole, de TF2N, tem 6 voltios. Enorme. Isso é muito legal, certo? Então, isso é o que faz, o butil-metil-piperidinio também tem 6 voltios, certo? Obviamente, tem outras coisas que não são tão boas. Tem que ver depois o que passa com a viscosidade, porque isso é importante para toda a parte de transporte. Bom, e que determina essa janela, certo? Principalmente, certo? Obviamente, a estabilidade electroquímica do ánion e do cátion, mas também uma coisa que é muito importante nos líquidos iónicos são as impurezas. lembra que como não é possível destilar, isso significa que é difícil de purificar, certo? Isso significa que você tem que, para ter um líquido iónico puro, você tem que partir de reagentes muito puros. A água é mais fácil de tirar, certo? Como eles têm uma estabilidade térmica muito importante, você pode aquecer a 100, 120 grados centígrados, fazer vácuo 3 dias e fica com quase nada de água. Bom, estabilidade química. Por exemplo, neste caso, para metil, butil e midasolio, tem este hidrogênio ácido. Por isso, se você põe o litio metálico, o que ocorre é que se produz hidrogênio, certo? E este carváneo que depois polimeriza. Então, obviamente, olha isso. Horrível. Se você quiser fazer uma bateria com isso que está aqui. Bom, outra parte importante é a estabilidade térmica. Então, esta aqui, o que se faz é, se pega uma bateria, em que se usa como um líquido iónico. Aqui tem três líquidos iónicos diferentes, como o eletrólito. Essa bateria é isolada e termostatizada a uma certa temperatura, que é isso que está aqui. E dentro da bateria tem uma termocúpula que mide quais são as variações de temperatura dentro. Por quê? Porque todas as reações exotérmicas, como as reações de descomposição, são exotérmicas. Então, a temperatura interna sube um pouquinho respecto à temperatura exterior. Então, isto é a temperatura 150. Isto em preto aqui são os solventes comerciales que se usam na bateria, certo? E isto aqui é como muda essa temperatura para diferentes líquidos iónicos. Então, podem ver que todos eles, certo? Aguantam pelo menos 100 grados centígrados a mais que o solvente orgânico. Então, isto é interessante do ponto de vista da estabilidade. Então, olha o que acontece se vocês pegam uma bateria e começam a carregá-la, certo? Rapidamente. Olha, aí está a temperatura, 57 grados. Vocês podem ver que ela já está começando a encher. O que é? Significa que estou fabricando gases, certo? Por quê? Porque ela não está protegida. Olha, aí se vê um pouco de fumaça. Isso eu tirei do YouTube, não é meu nome, certo? E vocês vão ver que ocorre quando há uma sobrecarga da bateria e quão importante é que... Está vendo? Certo? Então, por isso é que é importante ter um eletrolito que tenha uma grande estabilidade térmica. Então, você tem que pensar que essa é uma bateria pequenininha. Se você pensa em uma bateria enorme, como essa de 500 kWh, isso pode ser um problema enorme, certo? Então, isso como é hoje em um telefone celular. Não é assim, não. O telefone celular tem um circuito eletrônico que protege a bateria. Mas além disso, a bateria tem um aditivo, que é uma molécula, que é o que ocorre, que é o que é? Que tem um processo redox muito reversível e que é a um potencial um pouco menor que onde começa a descomposição do solvente. Então, se tem um acidente que o circuito eletrônico não funciona, essa molécula começa a se oxidar e é inofensiva, certo? Passa que isso dura um certo tempo, que está relacionado com a quantidade de moles de molécula que está dentro da bateria. Mas tem vários sistemas de proteção, certo? Bom, o que passa com o transporte de lítio? Bom, isto é o mais interessante e problemático em um líquido iônico, que é o seguinte. Se vocês pegam água e fazem uma solução, 0 ou 1 molar, 1 molar ou 3 molar de cloreto e sódio, a densidade vai ser praticamente a mesma e a viscosidade também. Aqui, olha, tem um líquido iônico puro. Quando eu adiciono a sal de lítio, a densidade aumenta. Ou seja, o lítio, o que está fazendo? Está estruturando, ele continua sendo líquido, mas está estruturando o líquido iônico, certo? Quando eu troco, olha, aqui, desculpem, é o TFCI e o ânion, este que está aqui. Está vendo que tem este oxigênio? Obviamente, este oxigênio vai interagir muito com o lítio. Quando eu tenho um ânion, como o tetraciano borato, que é muito menos coordenador que o TFCI, já a viscosidade, a densidade não muda tanto, certo? Então, como podemos ver isso que está aí, certo? Se eu tenho aqui um líquido iônico puro, certo? Estos são os ânions e os cátions, certo? E isto aqui, o volumen, eu não consigo fazer isso em três dimensões, assim que vamos ver em duas, que para mim já é suficiente, certo? É só pegar o volumen disso e contar os ânions e os cátions e vou calcular mais ou menos a densidade, certo? O que passa agora se eu transformo um dos cátions por alguns lítios, certo? Os lítios são muito mais fortes e vão atrair o ânion para eles. Então, se agora a quantidade no mesmo volumen tem muito mais massa, por isso é que a densidade aumenta e diminui este espaço que está aqui, existe. É o que se chama espaço livre, porque não é como um líquido com água, certo? Então, se eu troco agora isso por um tetraciano borato, onde já há uma diferença, as interações são muito menores, eles estão mais espaciadas, então a densidade já é menor. E quando eu adiciono o lítio, ele vai atrair muito menos, porque eles são muito menos electronegativos que o TFCI, por tanto, o efeito que produz sobre a densidade é menor. Então, essa é a grande diferença de quando comparamos com a água. Bom, aqui tem diferentes viscosidades para estes, por exemplo, se pegamos água é um, obviamente, certo? Ou quase um, certo? Etanol é um 0,7 e olha, por aqui estão os líquidos iónicos. Entre o aceite de oliva, glicerol, um pouco menor que o glicerol, ácido sulfúrico concentrado. Então, essa é a viscosidade da qual estamos falando. Já vimos que tem volume, digamos, é como se tivesse ar dentro do líquido iónico, tem espaços vazios. Isso faz com que quando eu mido a viscosidade em função da temperatura, não seja um típico comportamento de arrenios. Porque a forma que muda o espaço livre é diferente dependendo da temperatura. De novo, quando eu adiciono a sal, a viscosidade vai aumentando. Ou seja, o efeito não é dos melhores se você pensa em transporte. Porque tem um sistema mais denso, ou seja, que todo o transporte vai ser mais lento. Certo? Bom, quando trabalhamos com outros líquidos, passa coisas parecidas. Certo? Então, quando nós fazemos tipicamente a conductividade em função da fluidez, que é a inversa da viscosidade, certo? Se a inclinação aumenta, quer dizer que o líquido é mais iônico. Lembre-se que é uma atmosfera muito grande de íons, por tanto, há formação de pares iônicos, etc. Se a inclinação diminui, diminui a ionicidade desse líquido. Então, essa palavra ionicidade é importante no mundo dos líquidos iônicos. De novo, é por a mesma razão que antes. Eu tenho formação de pares iônicos ou agregados. E tudo isso muda quando temos litio, porque isso pode aumentar o tamanho e a natureza dos agregados que se formam. Bom, eu não tenho tempo para explicar tudo. Esta conductividade se mede, como vocês medem a conductividade no laboratório, com dois eléctrodos, passa uma senhora de potencial e medem a corrente e medem a conductividade. Isto aqui é calculado, se medem os coeficientes de difusão usando o NMR, uma técnica especial. Com isso, se usa a equação de Ners-Einstein e se calcula a conductividade. E a relação, se tudo o que está carregado, transporta, esta relação tem que ser 1. Se não, tem que ser menor que 1. Então, isto aqui dá uma ideia, olha, quando eu adiciono lítio, se a concentração é muito alta, só 5% das espécies carregadas é que estão transportando carga. O resto está formando pares iônicos ou agregados. Isso é muito diferente. Então, quando este H diminui, significa que a ionicidade, mesmo que não tem moléculas neutras, ela diminui por a formação de agregados ou de pares iônicos. Então, por exemplo, aqui temos um líquido iônico que é bem legal. Este que está aqui, que temos um H de aproximadamente, ou seja, 90% das espécies que estão lá dentro estão carregadas e transportam carga. Isto é dinâmica molecular e serve para ver como, por exemplo, se eu adiciono um lítio, como que os oxigênios dos TFCI estão coordenando esse lítio. E isso faz com que a viscosidade e a densidade aumentem. Isso não importa. Bom, antes de acabar, queria falar um pouquinho de polilíquidos iônicos, certo? E o motivo disso é porque se você pensa em uma bateria de lítio-ar, certo? E que usa água. A água não pode entrar em contato com o lítio. Por tanto, você tem que proteger o lítio com uma membrana que seja impermeável à água, mas que deixe passar o lítio. Então, começamos a trabalhar, por exemplo, esta é uma membrana desse polilíquido iônico. E o que se faz com o polilíquido iônico é que você polimeriza de alguma maneira, certo? Formando, por exemplo, este polímero que está aqui, que é PDDA, que tem um pirrolidinho. Por tanto, a membrana tem um cátion que é igual ao cátion do líquido iônico. Por isso é que se chama polilíquido iônico, mas é um polímero. Então, tem que medir, por exemplo, não vou explicar o que é isso, mas tem que medir o coeficiente, o número de transporte de lítio, a conductividade, como essa conductividade muda dependendo de como se mistura o polímero com o líquido iônico. Neste caso, o líquido iônico funciona como uma espécie de plastificador do polímero. Isso é o que permite que o polímero pode fazer membranas como esta que está aqui, que tem boas propriedades mecânicas. Só com o polímero este puro não dá para fazer isso. Tem que agregar um pouco de líquido iônico para actuar como plastificante, certo? Então, neste caso, vocês acreditam em mim, se alguém quer que explique depois eu posso explicar, mas o número de transporte de lítio é de 0.2, ou seja, que se eu passo uma determinada corrente, o 20% de essa corrente é transportada pelo lítio, ou o resto vai ser por os anions e os cations de líquido iônico que estão lá dentro. Bom, a outra coisa que tinham que ver é que passava com a água. Então, uma técnica que se chama microbalança cristal de quarzo, certo? Então, aqui tem o sistema que consegue, digamos, pesar quantidades de nanogramas, certo? Isso medindo uma propriedade de um cristal piezoeléctrico, que é a sua frequência de oscilação, que depende de como está carregado esse cristal, certo? Então, aqui tem o ar seco, de pronto eu troco o ar seco por ar úmido. Então, olha como a frequência, este é um signo menos, disminuye. Isso significa que o polímero que está sobre esse cristal piezoeléctrico está tomando água, certo? Até que se satura. Aí volta a passar nitrogênio seco, aí ele se seca. E esse processo é irreversível, mas ele absorve muita água, isso não é bom, não, certo? Desde o ponto de vista de que seja impermeável. E isto aqui é o que se chama dissipação de energia e o que mostra é que o polímero, quando absorve água, muda suas propriedades reológicas. Ele começa a ficar como se fosse uma borracha, certo? Bom, isso é a discussão das propriedades reológicas, certo? Bom, se nós medimos a massa, certo? Nós podemos ver qual é a cinética de absorção de água pelo polímero, para ver se a absorção é muito rápida ou lenta. De qualquer maneira, aqui já temos uma ideia. Você vê que em alguns segundos, 10 ou 20 segundos, ele praticamente já se saturou com água. Ou seja, ele absorve água rapidamente. Esse é um problema de todos os líquidos iônicos. Mesmo aqueles que são hidrofóbicos. Eles gostam muito de água. Tal é assim que os líquidos iônicos muitas vezes são utilizados como agentes secantes, certo? Por exemplo, eu tenho uma membrana úmida que eu não posso aquecer ela, que eu não posso fazer nada. Mas eu quero secar. Eu o que faço é passar líquido iônico, então o líquido iônico arrasta toda a água. Ou seja, ele se hidrata muito facilmente. Por exemplo, este é um biológico. Se eu faço uma ligação covalente, isto é, um líquido iônico cuja cátion é derivado de um fosfônio. E aqui, o biológico tem cores diferentes dependendo do seu estado de oxidação. Então, se eu mudo o estado de oxidação do líquido, eu vou ter líquidos de cores diferentes. Que vão aí de transparente a violeta ou azul. Então, eu posso fazer o mesmo fabricando um polímero que seja derivado de um líquido iônico e que tenha, por exemplo, um biológico. E nesse caso, eu vou ter um sistema que vai ter tudo. Porque vai ter o eletrólito, que é o líquido iônico. A membrana que lhe dá todo o suporte mecânico e a espécie que muda de cor. Certo? Então, bom, aí é toda a parte sintética de fabricar o monómero que vai dar origem ao cátion. Certo? Que para depois, aqui é um imidazólio. Aqui tem um vinil, que é o que polimeriza. E isto aqui é o biológico. Então, essa é a massa molar do polímero que nós obtivemos. Certo? E depois nós depositamos sobre um eletrodo polímero. Certo? E começamos a fazer este o eletrodo real. Certo? Aqui é onde está o polímero, que agora é transparente nesse estado de oxidação. Esta é uma célula eletroquímica e passamos um laser para ver como muda a cor. Certo? Esse é, teóricamente, nós não temos informação da estrutura desse polímero, mas é o que deveria ser. E esses são os espectros. Este potencial significa estado de oxidação diferente do biológico. Certo? Então, o fato de aparecer uma absorção em vermelho e outra em azul é o fato, por isso é violeta. Certo? E quando eu mudo, ou, bom, essas são as espécies que são os responsáveis por estas absorções. Certo? Então, aí está como ele fica violeta. Como vocês podem ver, o aluno que fez isto não fez um polímero bonitinho para que ele ficasse bem homogêneo, mas isso não é fácil de fazer. Certo? Então, isto é a oxidação do polímero. Isto se chama voltametria cíclica. Isto é corrente e potencial. Então, você vai, oxida o biológico dentro do polímero, e depois reduz. E isto é a absorção a um comprimento de onda. Então, você vê que quando ele se reduz, certo? A absorção aumenta. Ou seja, temos este cor que está aqui. Quando ele se oxida, ele volta a ser transparente. E eu posso oxidar, reduzir, oxidar, reduzir. Todo este tipo de sistemas já se utilizam. Outro, não este especificamente. Um que se utiliza em alguns lugares já tem edifícios com janelas eletrocrômicas. Certo? Então, se você tem uma perilha, passa corrente ou não, e oscurece as janelas. Tudo isto está depositado sobre o vidro das janelas. Então, isso é para mostrar um pouco tudo o que você pode brincar em eletroquímica, utilizando líquidos iônicos e fazendo um pouco de fisicoquímica dos líquidos iônicos. Então, as conclusões são que você pode fazer muitas coisas em um laboratório com líquidos iônicos. Se você sabe fazer líquidos iônicos, é bem melhor. Certo? Porque você consegue fazer o que você deseja com líquidos iônicos. Mas tem muitos deles que você já pode comprar feito. Certo? Tem muitas empresas que vendem líquidos iônicos. Obviamente, os líquidos iônicos que vendem são os que se utilizam em um momento em diferentes áreas. Obviamente, eles querem fazer dinheiro. Então, vocês não vão fabricar um líquido iônico que ninguém quer usar. Certo? Então, se você quer um especial, não tem outra que você sintetizar. Não é tão difícil sintetizar os líquidos iônicos. Se nós, que somos fisicoquímicos, conseguimos fazer, significa que é muito fácil. Certo? Então, o mais interessante é que você pode brincar muito com as propriedades e adaptar o líquido iônico para uma situação específica. Bom, obviamente que um tem que... Por aí todo mundo que dá dinheiro, não é certo? Salários, importante, não é certo? Bolsa de produtividade, também importante. Dinheiro por laboratório, importante. Bolsas para os alunos. Aqui também bolsa para os alunos. Aqui também bolsa para os alunos. Os postdocs gostam deste que está aqui enormemente, por razões obvias. Não é certo? Este é o Laboratório Nacional de Lusíncrotron, em Campinas. Que é gratis. Então, você pode fazer um monte de coisas. É só para vocês que são fora do Estado de São Paulo. Eles pagam tudo para ir até lá. Para mim, não. Porque eu moro muito perto, então não tem. Bom, isto aqui aparece, isto de Colômbia. E isto de Argentina, por algumas colaborações que temos. Ou seja, não é que dão dinheiro para a gente. Dão dinheiro para nossos parceiros colombianos ou argentinos. Bom, e está um pouco escuro, não é certo? Isto é de diciembre de 2013, certo? É a festa do fim de ano. Como vocês podem ver, nós somos bem agressivos no laboratório. Começamos até alunos de iniciação científica. De bem pequenos para ir deixando ele como nós gostamos, certo? Vamos educando ele, enfim. Depois eles não fazem o que nós queremos, mas tudo bem. Nós tentamos, não é certo? Bom, essas são as pessoas que trabalham para que eu venha a Rio de Janeiro e vá a outros lugares dando palestras, não é certo? Então eles estão lá trabalhando. Bom, e muito obrigado para vocês. Aplausos 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 Aplausos